Estou perdido, não me ligue mais, nunca mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em pão Já foram tantas finas e finas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigadas O nosso amor virou, um saco de paz Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem consenso O nosso amor se quebrou Oh, 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 I got oh, oh, oh Se despedaçou